Já imaginou fazer desenhos como esse? Ou como esses aqui? E melhor, sem precisar ter materiais caros e mesmo que você não tenha nenhum tipo de dom ou experiência com desenho. Então, clica no primeiro link da descrição e venha conhecer o segredo dos animes. Se você quer estudar desenho e não sabe por onde começar, é um iniciante e tá totalmente perdido, não sabe como estudar, como treinar o desenho, ou se você é intermediário e tá perdido, mesmo que você treine, treine, parece que você nunca saiu do lugar, fica comigo nesse vídeo que ele vai te ajudar demais. Fala, galera! Tranquilo, aqui é o João e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês cinco passos, cinco dicas aí, pra gente conseguir estudar desenho de uma forma que funcione. Porque talvez eu sei que você tenha tentado estudar sozinho, não tá tendo muito resultado, então se você curte a ideia desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque sempre tem conteúdos e dicas diferentes de vários estilos diferentes, beleza? Se inscreve aqui, porque assim você pode acompanhar os próximos vídeos. E qual que é a ideia aqui? Eu vou te mostrar alguns passos que me ajudaram a começar a pensar num plano de estudo que realmente funcione, pra você não ter problema com bloqueio criativo, pra você melhorar o seu treino de uma forma que funcione, seja efetivo no seu dia a dia e consiga desenhar mais em menos tempo. Essa é a lógica desse vídeo aqui. E a primeira dica é objetivo e meta. Esquece um pouco esse negócio de querer consumir tudo, sabe? Às vezes a gente ir na internet e começa a pesquisar todos os temas e quer ver todos os fundamentos e quer ver todos os tipos de desenhos e ver tanta coisa que a gente acaba se esquecendo do principal. O que você, você mesmo que tá assistindo esse vídeo, o que você realmente quer com o desenho? Qual o seu objetivo? Seu sonho, às vezes, é o quê? Criar um quadrinho, criar um mangá, desenhar pessoas realistas, fazer retratos. Qual o seu objetivo? Isso é uma das coisas mais importantes da gente começar a pensar antes de criar um plano de estudo. Porque como você vai chegar em algum lugar se você nem sabe aonde você quer chegar? Isso é muito importante. Então a primeira coisa pra você começar a estudar é definir qual o seu objetivo. Porque isso vai influenciar muito nos temas que você vai estudar ao longo dos dias, certo? Então já aproveita e me fala nos comentários aí. Qual é o seu objetivo hoje com os desenhos? Eu vou compartilhar o meu e você pode falar o seu nos comentários aí. O meu objetivo hoje é estar desenhando cada vez melhor e focar na área de criação de personagens. Então tirar o que tá na minha cabeça e passar pro papel. Tanto personagens masculinos quanto femininos. Esse é meu foco, desenhar eles em perspectiva, em ângulos diferentes e criar história pra eles. E não criar histórias. No meu caso é mais a criação de personagens em si. Talvez as histórias sejam meu próximo foco. Mas por enquanto é a criação de personagens de uma forma diferenciada. E esse que eu venho estudando nos últimos tempos. E também tem muito a ver com a segunda dica. O que estudar? Muita gente me pergunta, João, por onde eu começo a estudar? Qual o tema que eu tenho que estudar? E a forma mais simples, né? Uma coisa que vai te ajudar em qualquer estilo que você for desenhar. Ou até na parte de pintura. Qualquer estilo. É estudar ou ter pelo menos uma base dos fundamentos do desenho. Porque assim, não vai adiantar muito você querer estudar tudo o que você vê pela frente aí. Ou estudar todos os fundamentos de uma vez. Então a forma que eu acho que é mais eficaz é você lembrar do que você definiu. Então você tem uma base, pelo menos, dos fundamentos. Estude pelo menos o básico deles. Pra você ter uma noção de desenho em geral. E depois você pode focar os seus estudos, os seus treinos, as técnicas que você vai procurar e vai pesquisar sobre. No seu estilo. Assim você vai ter um foco melhor. E pra facilitar a sua vida, eu quero deixar esse vídeo o mais prático possível. Eu vou separar aqui os fundamentos, basicamente em 5 fundamentos e algumas habilidades. Eu vou descrever basicamente o que os fundamentos, ou cada um deles, vai te dar como desenhista. Pra ficar mais fácil assim. Cada fundamento que você estuda, você vai ganhar uma habilidade como desenhista. E assim você consegue desempenhar melhor a sua arte. Se ficou confuso, você vai entender. E vai anotando praticamente uma lista, né? Vendo o que você acha que você precisa pra fazer o seu tipo de arte. Por exemplo. A gente tem basicamente 5 principais fundamentos no desenho e serve pra qualquer estilo. Cartoon, realismo, mangá, criação de personagens, paisagens, até na parte de pintura. Então vamos começar. Então vamos lá. O primeiro fundamento que a gente tem, de forma bem simples, é exatamente isso. O fundamento das formas. Que nada mais é do que a simplificação. Imagina tudo que tem à sua volta. Em vez de você complicar, não seria mais fácil você descomplicar? Pra poder criar e recriar da forma que tá na sua cabeça? Então, essa é basicamente uma das ideias do fundamento das formas. Outro fundamento que te ajuda muito é quando você quer desenhar uma coisa em um ângulo diferente. Fazendo um ponto de vista diferente. Como por exemplo, essa imagem que eu tô colocando aqui. Você pode perceber o mesmo personagem em ângulos diferentes. Você pode ver um cenário, um fundo, em visões diferentes. Isso nada mais é do que a questão de pontos de vista, né? Ou perspectiva. Então esse é o fundamento da perspectiva. Um outro fundamento que vai te ajudar muito. Sabe como desenhar texturas? Volumes? Como por exemplo, desenhar o cabelo, desenhar o brilho das coisas. Isso tá muito mais focado no fundamento de luz e sombra. Assim como essas imagens que eu tô colocando aí na tela, você consegue perceber o seguinte. Tudo que tem volume, profundidade e luz e sombra tem a ver com a forma que a gente enxerga o mundo. Então se você entende luz e sombra, você consegue dar volume e profundidade em qualquer desenho. E também consegue fazer qualquer tipo de textura. Como por exemplo, água, fogo, você pode fazer metal, tecido. Então isso que é interessante do luz e sombra. Ele vai te dar essa habilidade. O outro fundamento que é muito importante também, que eu não poderia deixar de falar aqui. É o fundamento das cores. Porque você já se perguntou, qual cor eu preciso escolher pra conseguir chegar nesse tom? Como eu consigo misturar as cores? Você tem dúvidas sobre cores? Então é legal você estudar a teoria das cores. Que é o fundamento das cores. Assim fica mais fácil. Então se você tem dúvidas sobre cores, você estuda esse fundamento. E também vão ter algumas habilidades que vão te ajudar principalmente na parte criativa. Ah, eu esqueci de falar uma coisa também bem importante. Que é um dos fundamentos que vão te ajudar a criar personagens ou pessoas em qualquer estilo, qualquer tipo de humanoide. Que é o fundamento da anatomia. É importante você entender como funciona o corpo. As estruturas, os músculos, os ossos, as mesmas mecânicas e a movimentação do corpo. Então esse é um dos fundamentos muito importantes também. E vai ter também outras três coisas, né? Que vão te ajudar muito. Todo desenho precisa ter pra conseguir avançar no estudo do desenho. A primeira é o controle da sua coordenação motora. É treinar os seus traços pra você tremer menos e conseguir evoluir cada vez mais. Já aconteceu com você? Às vezes você vai desenhar algum personagem e na hora de fazer o contorno, a linha sua acaba ficando meio tremida. Ou quando você vai fazer algum esboço, fica aquela linha que parece um cabelo. Que você faz vários pontinhos, né? Vários risquinhos. Você não consegue fazer um único traço. Um traço com mais segurança, com mais firmeza. Isso é muito importante você treinar e estudar diariamente pra conseguir melhorar também seus desenhos no geral. Porque desenhos nada mais são do que várias linhas, né? Então você precisa treinar isso também. Outra coisa é a noção que você precisa pegar como desenhista, que é a parte que eu chamo de simetria visual. É você bater o olho e conseguir comparar e medir as coisas. Isso também você só vai evoluir conforme você vai praticando. Entendeu? Por isso também que muitas pessoas conseguem copiar melhor ou tem mais facilidade pra copiar. Porque elas treinaram mais essa habilidade nelas. E o último é biblioteca visual, que vai te ajudar muito a ser uma pessoa muito mais criativa. Se você não sabe como isso funciona, tem um vídeo aí no card que eu tô deixando que vai te ajudar muito. Que é um vídeo completo só sobre essa parte de biblioteca visual. Tá, eu sei que você deve estar se perguntando. Mas João, como eu consigo treinar? Agora que você sabe os temas, como treinar de fato? Algumas coisas que vão te ajudar bastante. A primeira delas é conseguir fazer algumas metas. Porque se você não tiver metas, talvez você não se cobre tanto e acabe relaxando e parando de praticar. Então coloque metas. Por exemplo, daqui a um tempo, o que eu quero fazer? Eu quero melhorar meu traço? Começa com coisas pequenas e depois vai aumentando. Então a meta de um mês vai ser menor do que a meta de um ano. A meta de um ano vai ser menor do que a de cinco anos e por aí vai. Tô falando que você vai precisar desenhar todos os dias por cinco anos. Você vai precisar desenhar muito mais, tá? Isso é uma coisa diária de qualquer desenhista. E uma coisa que vai te ajudar bastante pra você começar, né? Os fundamentos que eu recomendo que você comece a testar, a treinar ali. É começar treinando a sua coordenação motora, copiando até alguns desenhos mesmo. E focando nas formas geométricas e depois em perspectiva. Porque quando você domina a sua coordenação motora, consegue medir bem as coisas, consegue simplificar essas coisas. E movimentar e rotacionar no espaço 3D. Fica muito mais fácil você criar qualquer coisa ou desenhar qualquer coisa de qualquer estilo. Então esses fundamentos são a base pra você conseguir ter um bom desempenho nos outros fundamentos. Então essa é a ordem que eu recomendo que você comece a praticar pra ter um resultado melhor em menos tempo. Aí depois você pode focar na sua área. Outra coisa que vai te ajudar é entender que nem todo desenho que você faz tem que ser bonito ou perfeito ou completo. Como assim? Quando você for desenhar, você tem que separar um caderno pra estudo e um caderno que você vai postar ou mostrar pra outras pessoas. Assim como passas. E é pra isso que eu gosto de usar o meu sketchbook, assim como eu tô colocando aí na tela. Esse sketchbook é pra mim tirar dúvidas. É pra mim escrever, é pra mim marcar, é pra mim anotar, é pra mim pintar de coisas diferentes. E esse estudo, ele não tem que ser bonito. Ele não vai ser postado em nenhum lugar, não vou mostrar pra ninguém. O único intuito desse tipo de desenho é eu entender e tirar as dúvidas. Porque, por exemplo, você faz algum estudo de qualquer tema. Por exemplo, anatomia. E você tem dúvidas sobre o braço ou as pernas do personagem. Você pode, no seu caderno de treino, começar a entender como funciona a mecânica das pernas ou dos braços do seu personagem. Começar a entender como funciona a musculatura, os ossos. Então você vai desenhando essas partes, começando a entender pra fixar melhor na sua cabeça. E você ir tirando dúvidas. A questão ali não é ficar completo ou bonito esse desenho. É só você tirar as dúvidas. E não tem problema em errar. Todo mundo erra, cara. É totalmente normal. Isso é importante. Você erra, faz e vai treinando muita coisa nesse caderno. Agora, o desenho que você posta no Instagram é um desenho que você mostra o que você aprendeu. Entendeu? Então você treina, erra, faz estranho, faz esquisito, mas faz no outro caderno. Quando for fazer uma coisa mais avançada, ou você quer realmente descansar, se tá muito maçã de seu treino, faz um desenho livre numa outra folha, em outro caderno. Porque assim você separa as coisas e entende que vão ter desenhos que você vai terminar, você vai se esforçar mais, principalmente na parte de finalização. E vai ter desenhos de aprendizado e de estudo. Isso é muito importante pra você não se frustrar, achando que todo desenho tem que ser bonito. E um outro tema muito importante que talvez você tenha dúvida. João, quanto tempo praticar? Quanto tempo eu vou conseguir melhorar? Quanto tempo eu vou ter o meu próprio estilo? E essas dúvidas são muito frequentes, porque eu já tive essas dúvidas também. E eu vou te explicar aqui algumas coisas que vão te ajudar bastante nessa parte. Se tá curtindo o vídeo também até aqui, deixa o like. E já me fala, você acha que você já tem algum estilo? Já tá pensando em definir o seu? Me fala nos comentários aqui, qual o estilo de desenho que você mais gosta? Calma, se tem essas dúvidas, algumas coisas que vão te ajudar, vai ser nessa parte aqui. A primeira é controle as suas expectativas. E eu vou ter que ser meio sem graça agora e cortar um pouco a sua ilusão. Muita gente acha que comprando algum curso milagroso por aí, em 7 dias ele vai se tornar um profissional. E não. Não é bem assim que funciona, tá? Desenho leva mais tempo e você só vai ficar bom quanto mais você praticar. Então, se você quer chegar no seu objetivo, você vai precisar praticar mais. Então, a forma mais simples que eu recomendo no geral pra todo mundo aqui, claro que vai depender do seu objetivo e do seu nível de desenho hoje, mas é você praticar no mínimo uma hora por dia. Eu sei que no começo pode ser difícil, então o que eu recomendo que você faça, porque talvez tenha trabalho, faculdade e outras coisas, é tirar, primeiro, 4 dias da sua semana e desenhar uma hora por dia em cada um deles. Comece assim, 3 dias que seja. Só que toma muito cuidado com uma coisa, não queira fazer tipo 10 horas de desenho em um dia e depois de 5 dias fazer mais 10 horas. E toma muito cuidado com isso e eu vou te explicar de uma forma mais simples pra você entender. Você lembra o que você comeu há 4 dias atrás do seu almoço? Ou qual horário você almoçou nos últimos 2 dias? Talvez nos últimos 2 dias você até lembre. Agora, e há 30 dias atrás? Provavelmente você não vai lembrar, por quê? Essa informação que a gente não usa, o nosso cérebro descarta. E a mesma coisa do desenho. Se você treinar 10 horas em um dia, você não vai absorver as 10 horas de conteúdo. Você vai fazer uma coisa em um dia e depois de 5 dias você já vai ter esquecido boa parte daquilo sem lembrar de alguma coisa e vai ser um tempo jogado fora. Você tem no máximo a sua coordenação motora, mas a informação, o aprendizado, vem quando você entende aquilo. Então você tem que deixar o desenho recorrente na sua vida. Então se você for desenhar 3 vezes por semana, desenhe um dia sim e um dia não. Porque aí você vai criando o hábito. Isso é muito importante pra quem quer desenhar. Criar o hábito e a rotina de estar sempre desenhando. Uma outra coisa importante aqui que talvez você tenha esse problema, que é sobre os bloqueios criativos que vão acontecer. Talvez quando você está desenhando alguma coisa, você acaba ficando desanimado no meio do desenho ou até antes de começar a desenhar. Então vão algumas dicas que também vão te ajudar. Sobre o que desenhar. Se você está perdido e não sabe o que desenhar, treina alguma coisa, algum desenho de observação simples. Então vai lá no Pinterest, salve várias coisas aleatórias. E quando você não sabe o que desenhar, escolhe a primeira coisa que vier ali e tenta desenhar. Começa com coisa simples. O importante é você começar e terminar. Dessa forma, termina o dia e você pelo menos desenhou alguma coisa e não deixou o dia perdido. Certo? Isso vai te ajudar muito quando você não sabe o que desenhar. Ou quando você começa a desenhar e desanima no meio do desenho. Lembra, estudo não precisa ficar bonito. Você só precisa entender aonde é seu erro e aonde você precisa melhorar. E uma coisa que vai te ajudar bastante é não se comparar. Porque às vezes a gente se compara muito e esquece que antes da pessoa chegar naquele nível, ela teve que praticar muito. E também que aquilo lá é o desenho de Instagram, não desenho de treino. Lembra disso que vai te ajudar muito quando você estiver desanimado ou com bloqueio criativo. E sempre treine a desenhar coisas novas. Porque assim o seu estudo não fica chato e você sempre treina vários fundamentos ao mesmo tempo. E por fim, algumas coisas que vão te ajudar demais. E agora, como saber se o seu estudo está dando resultado? A primeira coisa que você pode fazer é comparar seus desenhos antigos com os desenhos atuais. Isso vai te ajudar a ter uma noção de quanto você está evoluindo e em quanto tempo você gastou para evoluir aquilo. Assim você consegue ter uma noção e fazer as próximas metas. E agora alguns erros comuns que você pode cometer na hora de treinar. Que é bom você evitar essas coisas. A primeira, não queira consumir tudo assim como eu tinha falado. Tome cuidado, faça um estudo cada vez mais focado. Mantenha a frequência e tenha sempre essa rotina para você conseguir melhorar. E também não seja um desenhista que tenha um ego muito alto. Isso vai te prejudicar demais porque todo mundo que acha que sabe de tudo não consegue aprender mais nada de novo. Se você é um desenhista que acha que Ah, eu faço um desenho legal, então eu não preciso praticar, eu tenho preguiça. Se você tem preguiça, parabéns. Você vai ser a vida inteira um desenhista mediano. No máximo, mais ou menos. Então, tome cuidado com isso que pode te prejudicar. E se você é um iniciante, também não fique com medo de errar. Errar é normal e isso faz parte do processo. Se você erra, significa que você está buscando aprendizado e que você vai conseguir uma hora. E esse é o pior erro e um dos últimos aqui para a gente encerrar o vídeo. Meu estilo. Cuidado com isso aí de meu estilo. Às vezes as pessoas fazem um desenho que não ficou igual a cópia, né? Que ela estava fazendo. E só porque ela erra algum traço, ela fala Ah, esse é meu estilo. Não. Seu estilo não é um traço que você fez errado. Às vezes você fez o desenho errado. O seu estilo é a forma que você se expressa, tirando as coisas que tem na sua cabeça ou representando alguma coisa que você gosta do seu jeito. Não coloque os seus erros como o meu estilo. Desenhar personagens sempre com o mesmo rosto é falta de diversidade. Não é seu estilo. Ou simplesmente quando você copia um personagem e sai errado. Não é seu estilo. Você fez errado. E não tem problema em errar. Admite os seus erros para você poder crescer. Só para vocês entenderem, esses aqui são alguns desenhos meus, onde eu errei bastante. Eu errei na anatomia, errei na perspectiva, errei nos ângulos e até na pintura. Então qualquer pessoa, qualquer desenhista que você acompanha, também erra. E também tem muitas coisas que eles têm que evoluir. Todos os grandes mestres e todos os desenhistas sempre procuram algo a melhorar. E é isso que faz ele estar cada vez melhor. Tá certo? Então essas foram as principais dicas. Espero que esse vídeo tenha te dado pelo menos uma luz de como fazer e como evitar alguns erros básicos para você ter uma evolução maior. Claramente eu quero fazer um vídeo maior, né? Na verdade eu queria fazer uma live explicando todo o passo a passo porque é muito conteúdo para eu passar em um único vídeo. Senão esse vídeo teria uma hora. Tá certo? Espero que ele tenha sido útil e agora não sai do vídeo não. Estão aparecendo para você dois vídeos. Um eu estou te recomendando e o outro é o YouTube. Clica no deles que eu te espero lá no próximo. Tchau. 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 Tchau.